motorizadas no centro. Olha só. De acordo com a Guarda Civil, as apreensões aconteceram durante uma operação na Concha Acústica, no centro de Varginha. Segundo os agentes, quatro suspeitos, conduzindo as bicicletas motorizadas, desceram a Avenida Rio Branco, sem capacetes, empinando e fazendo zigue-zague na via, colocando em risco motoristas e pedestres. Os guardas conseguiram abordar os quatro. Dois deles eram menores de idade e as bicicletas motorizadas foram apreendidas. Ei, Yasmin, que beleza, hein? Menores de idade ali com as bicicletas motorizadas fazendo algazarra, colocando em risco, como eu disse agora há pouco. Olha pra você ver.